E aí pessoal, fui para remílio, vou chegando de remílio, fui comprar uma carrinha de boi também agora eu peguei aqui um negócio pessoal, que é uma relíquia viu, vou mostrar a vocês aqui ó, é uma relíquia, para mim é uma relíquia vou mostrar a vocês, a relíquia olha o jeito dessa chaco, olha o jeito dessa chaco olha, mas não é isso aqui não, que eu vou mostrar a vocês que é uma relíquia, olha o jeito dessa chaco olha, que maria, tá cheirosa viu, tá cheirosa aqui, mostra ai, olha o jeito tá cheirosa toda é isso aqui a relíquia que eu vou mostrar a vocês é isso aqui ó olha o jeito olha isso aqui é bolo beiju que beiju, olha o jeito desse beiju ó feito na feito na, no no forno no forno feito no forno olha oi tá falando tá falando oi 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 O que é isso?